A Sombra de Uma Viela Para dar luz aos meus sonhos E até roupa estendida Pingando em quem vai passar Chora lágrimas que a vida Não foi capaz de chorar Noites distantes Esquinas sombrias Beijos da mente Lágrimas frias Saudade morte Estranho passado Degrau de porta Para outro far Nas pedras de uma viela Versos que a vida deixou Lágrimas desta e daquela Que o meu coração pisou E com os braços erguidos Num gesto vão de abraçar Os candeeiros perdidos Choram sem saber chorar Noites distantes Noites distantes Esquinas sombrias Beijos da mente Lágrimas frias Lágrimas frias Selva de morte Estranho passado Lágrimas frias Degrau de porta Lágrimas frias Para outro far Lágrimas frias Lágrimas frias Lágrimas frias Lágrimas frias Para outro far Lágrimas frias Lágrimas frias Lágrimas frias Lágrimas frias